Música 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 Rapirinha miste me dicami 90 com 2000 nunca é para 5 Faz dependendo de Panamé Música Antes de querer falar com calcinha Música Não tenho orgulho de cedo, quem conhece nunca tá baixado, cueca pra qualquer homem Só pra eles cantar, sentir química, minha curva nunca é cedo Troco de moeda lá, ralaramos de lá, conhecido o beijo no mundo de estrela Estrela sempre continua a brilhar minha fama, bem através de arte de minha pé E aqui no microfone, sempre na minha cabeça, erguida O que é que eu tenho? Com dança e setaça se eu morrer com o cim Que é bom já na zin, de bimbas para a riba, por checa minha bling Don't f**k with my back, não sei se eu busquei a minha cuplão na zola Na flá super hot, não sei se ela pedi se a minha dama, papia Niga, eu vou me ensinar o talento, bebi rama, tila sempre me amtiketo Nasci geto, ita da pareto, tenta manda boca, hum, da fita bubico Dama lina rap, nunca rapa dao, papia na rapa, mim pudi dao Manda buboka, mim placa pao Apo sempre busibida com a mbene, flows, tibu flows Tudo mbude faxinha, bica, parambienta dicas, podrisas Dime que ela é fua, fita, não é frizz, gila é topi de piz, you know Dime que ela é fua, fita, não é frizz, gila é topi de piz, you know Que on and you think, com dança e setaça, se moca com sing Que bojan assim, de bimbas pa riba, bocheca nha bling Don't fuck with my vibe, não gostei de buscáma cuplão na zola Na flá super hot, gostá la padeça, a minha dama, papia Olha me dro, oh, oh, minha fama legal, oh, oh, de novo conmigo Melhor de que mico, que importas comigo, não chilo contigo Olha monigas, talha o cunha digra, desde pequenino, reponta e rita Cata grita, fila é para viz, a minha estilo, que bizarro, um sonatronico na fila Mito pona, bubola sua pinca da lison Aplode o meu talento, jem, ai catenei dong Unico na rap, com em pé, fica bom Durante um pouco, ele espera pedir demisong Olha, mana, sujo, vida, miti, perna, na bojida Amiki Bat, girl, todo mundo sabe amiki boss, girl Bukusi, minha nome é El Tati Queen Dias, só tudo se bidi com amiki queen Buda padu, não tá ficha com boca Gurimas tudo, tá cera fossa Senta tá vimida, cu damas, cu tapap e atiu Babelina rap, cu inca tá papatiu Tá sinta na minha canto, bu na bota, dito Talvez, nigga, aba o que se jude, dito Abói, garande, ranja, respeto Sina um pude, bin, lei, bu capítulo Raça, tropeço, sinto, tá manota, na mão do coca Vai fumar bucoca Pouca 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 . Obrigado por assistir.